Fala aí pessoal, estamos com mais um vídeo aí de Salt Incentral, acho que é assim que a gente fala, mas dá pra ver gente aí, o moleque tá do lado aqui, ó, tá, vergonha O que é isso aí? Deixa eu partir aqui, eu vou acordar Vai então, gente, paramos aqui, ó Ó, pra apostar nada desse negócio Deixa eu começar a fazer Entra Colocar Árvore Aumenta a quantidade de itens encontrados na região do santuário Ah, tem coisa estranha, esse aqui, né? Não pode oferecer santuário até aqui O que é esse aqui? Uma pequena estátua ali Líder do direiro Líder vigoroso Missionário e Oselho Isso aqui é o mesmo O que é isso? Não é nada Não é nada Não é nada Se fosse um presser A-C2 Mania Acessora Um barco Ah, aqui, então é o nosso Escalho aqui Por ai Pode vir aqui O cara ta me fobando, se tudo não pode vir aqui Isso aqui é o que? Será que ele ia o grandão nao pequeno? Não tem nada Isso aqui é um metal que morre dentro Dentro dela, calma uma igreja Ilumina os arredores Isso aqui parece que está nao pequeno Está nao pequeno Paneu e... Ao pequeno Ao pequeno E a bolinha, porque eu vejo como funciona esses dedos Pra funcionar esses dedos, não é assim E o pau de descoberto, ó E o outro lado, 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 ó Aqui, ó Vou colocar aqui, interessante Vamos ver Bom, é isso, ó Acho que não tem nada Quatro Acho que é pra cá Não tem não Que orelha dos zumbis Vou jogar E eu desviei na Bom ninja ali, já não sei Nem apertei botão errado e desviei Foi sem querer, esquiva Pelo menos Se for pegar essas coisas E a punha e a punha, sempre se eu posso usar isso E aí Eu vou pegar essas coisas Que eu posso pegar essas coisas Eu não vou pegar essas coisas Se eu posso usar essas coisas E se eu trocar, eu posso usar mais um? Nossa! E aí? O ataque é melhor! o status de dano que eu não to ganhando um ataque meu é bem pior que um ataque desse aqui tinha minha espada aqui, eu to de boa, vambora isso, arrumadinho o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? tem que segurar o colchão a trepa ali já passou por ela eu tô matando senta Uuuuuh Não Tomadinho Eu não passei nespontinho pra lá Cadê o meu Lampião? Ela falou que não mina, mas não pode nada me iluminar Deve ter um acolhido que aperta aqui As fotos iluminavam no escuro aí, eu não estou vendo o negócio Olha! Como é que eu vou usar isso aqui? Como é que eu vou usar isso aqui gente? Deve ter algum comando aí para usar isso Não? Usei cura duas vezes sem saber o que eu estou fazendo Será que tem aqui algum? Espera aí, deixa eu ver O que é isso? Estranho Tem essa bagaça aqui mas o negócio não funciona Só falta iluminar ao redor Não estou vendo nada de iluminar aí Deixa eu ver aqui Vamos lá. 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 Agora vem um urubu Urubu no seu Tá aqui no sol Mano, é muito perigoso Esse lugar aqui Vai igual o barulho da minha cachorra É bicho Não stop Tem armadilha Gente, vamos ver se é pra cá Um lugar estranho aqui Não, vou voltar lá e tentar achar aqui E aí eu falei que tem uma armadilha E eu caí na armadilha Não sei se tem alguma garrafinha que ele fala que eu não sei Não sei se tem alguma garrafinha Não sei se tem alguma garrafinha É... Direita Caçador Beleza Nada ainda Nada que eu precise saber Vou usar aqui Usar minha estamina Isso Isso Watch Que é isso mano? Desceu ali Não tosse Desceu ali Eita Quebrei esse piano É Daqui Ali em cima É Alguma coisa Daí O que é isso? Ah não Isso aqui é gente que morreu É alguém que morreu ali online Tá bom Acabou com o Dark Soul Que tem Eu não tosse Ai Tem muita gente morta Morta ai Preciso Vai ver Será que aqui é o save? Estranho isso aqui Vou acabar caro de cara com um boy Se é um bicho grandão Ele não vai dar certo Sai bicho Sai E lá Que nojento você Que nojento Que nojento Pode não enxerga esses bicho Olha lá Um lá Acabou? Parou? Tem dois filhas da porra Tem uma porra de um arqueiro miserável Mano Eu não vi desgraçado Agora volto lá na puta que pariu Vou procurar um lugar pra salvar Vou matar aquele bicho Nossa Volta tão longe Cara Vambora Não era pra voltar tão longe assim Vem aqui Novo isso não é queira Vem aqui e aí e aí e aí e aí e isso ficou go ou o olho dele olá cá A rua de mar O trap já foi O que é isso? Tem um cara que não pegou no bici Olha, eu acho que tem essa espuma O trap ali Na frente Aqui O trap O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, eu acho que tem algum negócio Não é... Que seguro Vai subir? Não Vai subir? Não Vou subir? Não Eu acho que não é Aqui é... Não, não é Pra cá E aí, beleza O que é isso? Algo Algo Tcharam 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 Ah que é bom vergonha É um negócio aqui Não dá não Ah não Tem que subir ele vem cá Hahahaha Pra frente tem que pular, apertando pra frente Tem que deixar ele andar pra frente e apertar Assim Segurar o botão da frente e pular Pula ou segura o botão pra frente Segura o botão pra frente e pula Senão pode soltar Sobe aí É só manter o personagem, segurando pra frente assim ele vai pular pra frente bora alguém tá caindo é o arqueiro não aguenta aqui o meu deus é o bicho não era pra ser aí e aí fica difícil é assim na vida real e aí o e aí 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 o quebrou as pernas e quebrou as pernas mas meu deus sai bicho, me larga bicho, o bicho vai matar de novo o bicho vai te matar ali o bicho vai te matar de novo O que é isso? Eu estou morrendo A gente tem uma hora! Pachado de batalha! A gente tem que ser na beirade que ta mal! A gente tem um lugar mais alto ali, só subir um pouquinho. Vai direito! Tem um lugar mais alto ai! Pera ai, deixa eu pegar isso aqui antes! Pra você tentar subir! Vai! Vambora pra cá! Eita! Pra lá! Não, é pra lá! Eu peguei o item! Eita! Aí você fica espera ai! Eita! Não! Ela vai ficar parada! Eita! 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 Eu vou ficar parecido ali mas é meio estranho da vercida ali! Eita! Eita! Um anel! Revela a localização de sal! Aumenta a vontade! Vontade é o que? Vontade é... Vontade deve ser... sei lá que grama aquela ali! Boça! Vontade! Vontade é acestável! É um anel... Reduz o efeito de ferimento! Reduz o efeito de ferimento! Reduz o efeito de ferimento aqui! Não faz nada não! Consegui! Reduz o efeito de ferimento! Vontade é acestável! Vontade é acestável! Aumenta a vontade! mais esse aqui eu não sei isso faz o que? só para recuperar o vigor só para recuperar o vigor beleza aqui eu não estou muito confortável se eu caio se eu caio se eu caio ou não é verdade acho que não tem nada descida agora tem que ir aqui ali tem que subir na B estou esquecendo deu time show vontade tchau então tchau